Em Deuteronômio 14, Moisés ensina as pessoas a se distinguirem dos povos vizinhos no cuidado de seu corpo. Ele também fornece orientação sobre as carnes das quais podem se alimentar. O capítulo termina detalhando a lei dos dízimos. O capítulo começa afirmando que é proibida a prática idólatra de mutilar o corpo devido ao luto de uma pessoa morta. Pode-se notar que os judeus tinham um conceito muito mais elevado do corpo como criação de Deus do que os gentios. Os versículos 3 a 21 revisam o assunto dos alimentos limpos e impuros, sejam de animais terrestres, peixes, insetos alados ou pássaros. Uma lista semelhante é dada em Levítico 11. As duas listas não são idênticas em todos os detalhes e nem pretendem sê-lo. Alguns animais eram impuros por razões de higiene e outros por seu uso em ritos idólatras ou sua veneração pelos pagãos. O fato é que Deus quer que seus filhos sejam saudáveis e é por isso que eles devem se alimentar corretamente. O versículo 21 diz que um cabrito não deve ser cozido na mesma panela com o leite de sua mãe. Esta parece ter sido uma prática cananeia. É proibida três vezes no Pentateuco. De um ponto de vista natural, essa regra protegeria as pessoas de intoxicação, que é comum quando a carne cozida no leite é estragada. Além disso, há evidências de que o valor do cálcio é anulado quando ambos são consumidos juntos. A partir dessa restrição, regras rabínicas complicadas foram desenvolvidas em termos de separação de carnes e produtos lácteos para não comê-los juntos. Os versos 22 a 29 tratam do tema do dízimo. Em geral, se considera que o dízimo mencionado nesta sessão é o segundo dízimo, que devia ser despendido como um banquete sagrado perante o Senhor no tabernáculo. Esse dízimo era diferente do primeiro, que era dedicado exclusivamente à manutenção dos sacerdotes e levitas. Se cuidarmos do nosso corpo, seremos abençoados e glorificaremos a Deus. Se formos fiéis em nossos dízimos, também seremos abençoados, pois a fidelidade nos traz paz de consciência. Amigos, Deus está interessado em que nós sejamos leais a Ele, cuidando de nosso corpo e sendo fiéis com os nossos dízimos. Tudo isso nos tornará pessoas mais bem preparadas para viver em Seu reino. Ótimo dia para você, para a sua família e bênçãos no seu trabalho. Ótimo dia para você, para a sua família.